Tem uma surpresa pra você Vem entrando Vem entrando E aí? Bom dia família que já chega dando like, tudo bem com vocês? Aonde eu estou indo assim, com esse capô maravilhoso Eu estou indo ao supermercado Comprar algumas coisas que faltaram Pra nossa pastinha de 600 mil inscritos Já estamos com quase 700 mil E eu festejando 600, né? Tô atrasada como sempre, mas Eu estou com isso daqui porque, olha lá fora como tá Chuvinha Muita chuva, gente Eu espero que a chuva passe Até o horário de eu buscar a Larinha na escola Tadinha, que eu não consigo de carro Não tem lugar pra estacionar lá perto E aí eu vou ter que levar a capinha do carrinho dela Já peguei aqui tudo que eu precisava E o que eu não precisava também Chegar lá em casa eu mostro tudo pra vocês, o que eu quero fazer Tô esperando a mocinha vir aqui no caixa Tem ninguém Hello 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 Ah, faz isso sim Faz isso sim Faz isso sim Champignon Bion 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 Ohlala, como você é tão pequeno Sabia que não é minha opção É tão meia Seca Obrigada Obrigada Obrigada, minha irmã Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Olha que coisa linda esse cachorro Muito lindo Ele é muito fofo Dá vontade de abraçar Bom, já parou de chover E uma coisa boa Daqui de morar em Paris é isso De repente chove Mas também, de repente, para de chover Então eu vou correr em casa Vou preparar tudo Vou deixar o jantar pronto Eu não quero que ela coma só besteira Daí eu vou fazer o jantar dela E já vou deixar a decoração da mesa toda pronta Tudo arrumadinho Pra quando ela chegar Ela ter a surpresa Da festinha do seis meses Um presentinho, como diz a Lara Vou pegar aqui Antes que Renata Andrade Coloquem aí nos comentários Se vocês gostam Que eu abra os presentinhos Aqui no YouTube Ou se vocês preferem Que eu coloque lá no meu Instagram Que é esse aqui, ó Se você ainda não me segue Corre me seguir E a sacolinha de decoração Dessa festinha Quem acompanhou a gente Nas comprinhas Isso daqui não vai ser novidade, né pessoal Mas eu vou mostrar item por item Conforme eu vou arrumando na mesa Pra vocês irem vendo Porque tá tão fofinho Agora eu só vou tirar E deixar aqui Porque eu quero ver, sabe? Tipo, ter uma ideia Da quantidade de coisas que tem Porque eu nem lembro mais Tudo que eu tenho aqui Ah, o cartãozinho que a Larinha fez pra mim De festa do Dia das Mães Quem viu o vídeo? Tão lindo Eu quero lembrar O que eu tenho aqui dentro Balinha Pra eu saber Como que eu coloco Como que eu faço A decoração aqui Na nossa mesa Muito bem Ops É isso Vou pegar aqui Os potinhos que eu gosto De colocar na mesa Ai meu Deus Ai meu Deus Ok, eu confesso A culpa foi minha Porque às vezes eu guardo as coisas Não muito bem guardadas Entendeu? Aí Algum dia eu vou ficar com um calo Desse tamanho Galo Desse tamanho na minha cabeça E não vou saber porquê, né? Porque as coisas caem Ou seja Vou pegar esse daqui Que tem tudo a ver Com a decoração de hoje Os canudinhos Que eu sempre coloco na mesa Vou pegar também Esses potinhos pink Pra colocar docinhos E as tacinhas Lembram? Que a gente monta elas na hora Ai, deixa eu pegar Ui, 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 ui Daí a gente vem aqui Tcharam! São muito práticas E fica muito bonitinho também Pra decorar a mesa Na nossa festinha Bom Eu comprei Saladinha Porque eu tô com muita vontade De comer salada Comprei cogumelos Porque eu vou fazer Um macarrão De panela de pressão Eu acho que vocês já comeram É muito gostoso, né, gente? Eu amo, amo Só que eu nunca fiz aqui em Paris Então eu vou fazer Com esses ingredientes Diferentões e malucos Que tem aqui E com as minhas misturebas também Que eu gosto de fazer Pra ver se vai ficar bom ou não Então eu vou colocar Os cogumelos Porque eu acho Que fica muito gostoso E é saudável Pra Larinha também Comprei esse queijinho aqui, ó Que é o pacotinho com três Queijinho ralado E aqui eles chamam Emmental Eu acho que no Brasil também Não tem o mesmo nome Comprei Tcharam! Batatinhas! Olha isso São batatinhas já cortadinhas Bonitinhas Só pra colocar no forno Não vai fritar, entendeu? E comer São dois minutos e meio no forno E fica muito gostosinha Só que essa É só pra depois do jantar Quando a gente estiver fazendo a festinha mesmo Eu deixo a Larinha comer Porque senão ela não vai comer A comidinha antes, né? Porque quem troca comida Por batatinha? Eu não troco Peguei também um macarrãozinho Esse Penny Porque eu tenho outro aqui em casa Só que é aquele espaguete E aí o macarrão de panela de pressão Acho que fica melhor com esse, né? Não sei Escrevam aí nos comentários Se vocês sabem Comprei também um creme de leite Que é bem diferente Do creme de leite do Brasil Então por isso que eu não sei Como vai ficar Esse macarrão de panela de pressão Mas eu prometo que eu vou ser Muito, muito, muito Sincera com vocês E dizer se ficou bom ou não E uma última coisa Essa que eu comprei Especialmente Pra minha gatinha São umas balinhas, ó Que ela ama Essas balas de goma E essas Tem formato de coração De estrelinha Eu acho que ela vai curtir demais Ó, agora são 4h30 Eu tenho uma hora pra fazer tudo Eu vou ligar primeiro o forno Porque eu já quero fazer o bolo Que é o que mais demora Então eu vou deixar ele aquecendo aqui E vou colocar aqui dentro dessa bacinha Três ovos Que já estão aqui separadinhos Essa misturinha já pronta do bolo Com 25 25 não São 20 CL Que eu não sei falar em português Não sei Transformar as medidas É de creme de leite Mas não é É um creme de leite diferente Daquele que eu comprei Pra fazer o macarrão, tá, pessoal? Aqui tem vários cremes Vários Então eu vou botar tudo aqui logo A Larinha ia amar quebrar os ovos Vocês sabem, né? Que ela ama quebrar os ovinhos Uma pena que ela não tá aqui Mas agora como ela tá tendo aula Fica difícil conciliar, né? Pra ela fazer as coisas junto comigo E hoje eu queria fazer essa surpresinha pra ela Então é por isso que eu tô fazendo sozinha Mas tudo que eu faço eu lembro dela Nossa, isso aqui eu não consigo abrir Opa, foi Vou colocar aqui Vou deixar só um pouquinho no fundo Porque aqui tem 25 E eu preciso só de 20 Eu acho que assim tá bom Vai no zoiômetro mesmo E agora é só colocar a misturinha, né? Do bolo Que já vem pronta Semi-pronta, né? Isso daqui é um açúcar de confeiteiro Sabe? Aquele que você joga assim por cima Fica branquinho, branquinho Só que eu não gosto de usar Porque fica muito doce Que enjoativo E a Larinha assistiu um vlog nosso Alguns dos vídeos de festa Que a gente fez aqui E tinha esse bolo E ela falou Mamãe, quero bolo Olha só que bonitinha Então eu falei Não, eu ia fazer só as panquecas, né? Com o unicórnio Que eu ainda não contei pra vocês Mas eu vou contar mais pra frente E aí eu falei Não, eu vou fazer o bolinho de chocolate Pra ela também, né? Que ela tá querendo Bom, bota tudo aqui, ó E aí Olha que legal Isso aqui é meio roxo Essa mistura Depois é só pegar a batedeira E bater por quantos minutos, produção? Por Três minutos E coloca no forno pra assar Vamos lá Tem que untar a assadeira também, né, Renata? Tem Bom, tá aqui minha batedeira E eu queria falar uma coisa com vocês O que vocês querem que eu faça Para comemorarmos os 600 mil? Que já tá quase chegando nos 700 mil agora Por que eu tô perguntando isso? Eu ia pintar o meu cabelo de azul Só que, gente, eu tô curtindo tanto essa cor E eu queria deixar mais um pouquinho Pelo menos um mês, entendeu? E aí eu decidi pintar o cabelo de azul Só no próximo Nos 700 mil Porque eu sei que a Nalinha vai amar também Me ver de cabelo azul É lógico que eu não vou pintar tudo Vai ser uma coisa bem bacana, né? E se eu me arrepender depois Eu pinto por cima de novo Mas voltando Coloquem aí nos comentários O que vocês acham que eu poderia fazer Para comemorar os 700 700 não 600 mil Só tá aí com a cabeça doida Coloca aqui Hashtag 600 mil da família da Rê Daí você coloca na frente O que você acha que eu deveria fazer Sem ser pintar cabelo, tá bom? Outra coisa Jesus Eu não vi que tava ligado Gente, ainda bem que esse troço Não tava virado pra mim Também não ia fazer nada demais, né? Só ia deixar um pouquinho bocho na minha cara Ufa E ainda tava solto aqui, ó Coloquei do lado errado Eita, Zezinha Pronto, agora eu acho que vai Bom, sai pra lá Negócio assassino Aqui está a assadeira Coloca um pouquinho de azeite Vem com esse papelzinho Gente, é sem frescura aí Do jeito mais prático Tem gente que passa manteiga, né? Mas eu acho que é mais demorado Então vai azeite mesmo E aí A gente passa dos ladinhos também Vou passar quando eu não tiver filmando Porque eu não consigo fazer isso Sem a outra mão Pronto, resolvido E depois que eu fiz isso Eu venho com a farinha E jogo um pouquinho Mexo assim Pra espalhar bem E pronto Boto o bolo aqui dentro Hum, que cara boa Miam, miam, miam Miam, miam, miam O pessoal tava pedindo pra eu fazer Camisetas com essas frases Que eu falo, sabe? Miam, miam, miam Qual mais? Que a Larinha fala Ah, tá bom Ajudar Ah, eu acho que seria uma boa, hein? E depois eu espalho aqui um pouquinho Mas ela é um pouco durinha assim mesmo Não se enganem Fica uma delícia e macio Ah, que peninha que ela não tá aqui também Pra lamber a colher Ela ia adorar Mas é assim, né? Olha, tá aqui Que são mais ou menos 50 minutos No forno Vou colocar lá de uma vez Porque como eu falei Esse é o mais demorado E vou marcar a hora aqui Porque como eu vou fazer outras coisas Pra eu não me perder E deixar o bolo queimar, né? Agora eu vou fazer o macarrão de panela de pressão Que é o segundo mais demorado E por último eu vou fazer algo surpresa Que vocês vão amar Tenho certeza, certeza absoluta Que vocês vão curtir demais Essa terceira receitinha que eu vou fazer Uau! Pego aqui a panela de pressão Sua tampa também Vou colocar aqui Porque essa tampa é muito pesada Essa panela é muito, muito diferentona Mas ela é ótima Ligo aqui o fogo Mas eu vou deixar no baixo No 4 E vou ligar esse barulho aqui, gente Porque senão faz muito fedor na casa de comida Um pouco de azeite Vou colocar uma cebola inteira Ela não é muito grande, ela é média Porque eu acho que dá um sabor, assim Super diferenciado Quando você coloca bastante cebola e alho Quem me acompanha aqui todos os dias Já sabe, né? Que eu amo alho e cebola na minha comidinha E, gente, falando nisso Tá tendo vídeo todos os dias aqui no canal, hein? Tem gente dizendo que não tá recebendo notificação Mas se você não receber notificação Corre aqui todos os dias 10 horas da manhã no máximo E tem um vídeo novo, tá bom? Não tem desculpa não Pra não assistir os vídeos E eu já pico a cebola Aqui dentro da panela mesmo Porque é mais rápido E como vai pegar pressão Essa cebola Ela... O que eu ia falar? Derrete Ela não fica, sabe? Pedaços grandes Que eu sei que vocês não gostam muito De cebola assim grande na comida Mas como ela vai na pressão Rapidinho ela vai desfazer Nem dá pra ver a cebolinha E o gosto, ó Fica maravilhoso Bom, agora é a hora do alho Eu coloco aqui nesse espremedorzinho E vai direto também lá na panela Ui, reparem que eu deixei a cebola dourar um pouquinho Antes de colocar o alho Porque ele é mais rápido de dourar do que a cebola Olha, eu tenho meia hora Pra terminar o macarrão Preparar outra receitinha E arrumar toda a mesa Ô, Renata Você não me pressiona não, hein? Eu mesma fico me pressionando Vamos, vamos Rápido Uhul Desafio, né? Fazer tudo em uma hora Agora eu vou lavar E colocar os cogumelos desse jeitinho mesmo Porque eu comprei os pequenininhos hoje Tá vendo? Olha o tamanho dele A Larinha ama isso daqui, gente E eu e o papai também Se vocês não gostarem Vocês podem colocar carne moída, por exemplo E a obra continua todo vapor Olha o barulhão Percebam que falta 23 minutos ainda Pro bolo ficar pronto Mas ele já tá quase pronto Opa, embaçou Então eu diminui um pouquinho mais o fogo E daqui a pouquinho eu já tiro Aqui dentro da panela Onde já tá queimando o alho Como vocês podem ver Eu vou colocar os cogumelos já lavadinhos Bonitinhos E vou deixar refogar um pouquinho Com sal e curry Que são os dois temperos que eu gosto de usar Eu tô com sal aqui que não salga muito Daí eu fico sempre com receio Nunca sei se vai dar ou se não vai dar Vou fechar aqui com tabarulho Agora é só mexer um pouquinho Deixar ele refogar aí E depois eu vou acrescentar os outros ingredientes Pronto, já refogou Vou colocar o creme de leite aqui dentro Olha Vou mexer um pouquinho E na sequência Eu já coloco os tomates Porque eu não uso massa tomate Quem me segue aqui também há mais tempo Sabe disso Eu não gosto E vou colocar também Dois tomates grandes Tá vendo? Vai ficar bem gostoso E como se fosse massa de tomate Só que é natural Eu pico o tomate direto Aqui na panela também Tudo isso é pra ser mais rápida Tem um mosquitinho aqui É pra ser mais rápida Porque, né Temos que buscar a Larinha Como vocês acham que Larinha vai reagir quando chegar e ver que temos uma festa? Ela vai sorrir? Ela vai dar gargalhada? Ela vai bem rápido pra perto da mesa pra comer todos os docinhos? Bom, já está ali o tomatinho Agora eu vou colocar o macarrão E depois a água e pronto Vou colocar metade, ó Tem 500 gramas Tô colocando 250 Vou mexer bem essa mistureba aqui Colocar a água até tampar o macarrão Dois dedos pra cima E deixar aqui no fogo por 3 minutos Depois que ele pegou a pressão E já está pronto o nosso macarrão de panela de pressão Delicioso, cremoso, saboroso Eu preciso colocar a minha câmera pra carregar Porque tá descarregando Mas antes, vamos ver como está o bolo Se já está bom Opa, que buracão que eu fiz, ó Já tá perfeito Vou desligar pra não queimar Ou seja, gastou metade do tempo que disse que ia gastar Só que eu usei uma função aqui do fogão Que ela tem o foguinho tanto em cima quanto embaixo E aí eu acho que por isso ele faz mais rápido Bom, o nosso macarrão tá ali na panela de pressão Agora eu já vou deixar preparado a batatinha Então eu vou colocar já aqui dentro Olha que legal que vem, ó Muito bacana E já vou deixar lá dentro do forno Pra quando eu chegar eu só vou ligar E ela nem vai ver as batatinhas, entendeu? Mas aí quando ela terminar de comer Eu vou mostrar e ela pode comer um pouquinho de batatinha Aqui, ó Bem sequinha A gente bota aqui no forno Opa Tá a batatinha Tenho 15 minutos pra terminar Não vai dar tempo, gente Porque o que eu quero fazer agora São essas panquecas E eu quero fazê-las coloridas As cores de unicórnio Pra fazer um mini bolo, sabe? Pra ficar bem bonitinho assim Com a cara do nosso canal Eu tô me achando, né? Unicórnio Só porque eu tô cabelo pink Mas, gente Acho que não vai dar tempo Porque demora, entendeu? A misturinha é rápida Só que até eu colorir Cada uma delas Depois ainda fritar Vai demorar Então, talvez Eu acho melhor deixar isso Pra fazer quando a Larinha estiver aqui E eu vou aproveitar agora Pra decorar a mesa Eu acho uma boa Porque aí depois ela me ajuda também A fazer as panquecas E ela vai super curtir Então eu vou deixar aqui separadinho Todas as coisas que eu preciso Pra fazer a panqueca Que é só a misturinha O leite Os corantes E uma bacia E vou pra lá arrumar a nossa mesa Ai, vou sentar Que eu tô exausta Exausta, exausta Vou colocar primeiro Nesses potinhos aqui, ó As bolinhas Bolinhas não, né? Docinhos Que a Larinha ama Eu consegui abrir o pacote Deixa eu mostrar pra vocês Olha que legal Tem de tudo Tem uns chaveirinhos Ah, chupeta Ah, que legal Formato de chupeta Tem aquele bichinho azul É um personagem de desenho Não vou saber falar qual é Deixa eu mostrar aqui pra vocês Daí vocês colocam aí nos comentários Não quer gostar Foca aqui, meu amigo Aê, mostrou Cadê o coraçãozinho Estrelinha? Eu tinha visto Bom, não tô vendo mais Deixa eu colocar aqui no copo logo Porque senão eu vou ficar demorando demais Ah, achei, ó Estrelinha Estrelinha, estrelinha Brilha, brilha Estrelinha Bora botar tudo aqui E nesse outro copo também Ó, tá pegando pressão agora. Eu vou correr lá pra marcar os três minutos pra não queimar o nosso macarrão de panela de pressão. Pera aí. Prontinho, ó. Já coloquei. E olha que gracinha que fica. Ah, tão fofinho. Eu amo coisa fofa. E eu vou comer um pra garantir que é bom pra minha filha comer, entendeu? Vou comer outro que o primeiro não deu pra ter certeza. Acho que vou comer esse que tá sobrando também. Não, tô brincando. Pare. Agora, de docinho ainda, nós temos esse. Ai, esse aqui é tão fofinho. Deixa eu ver pra vocês verem. Olha que gracinha. E ele tem um negocinho dentro. Vou provar pra ver se é bom. Uh, mega azedo. Nossa. Ó. É que, parece que não tem. Ué? Só tinha no meu? Acho que é uma surpresa. Ah, só vem em alguns. Que interessante isso. Tem algum pozinho lá dentro, que é aqueles bem azedinhos, sabe? E ele não é bom, não. Tipo, parece que eu tô mastigando o isopor. Mas eu achei bem fofinho, ó. Que gracinha. Vou colocar nesses potinhos aqui, também que eu usei na outra festinha. Ele fica bem bonitinho, todo coloridinho. Que gracinha. Encher bem. Prontinho. E agora, por último, de docinhas, né? Eu acho isso. Fora as panquecas e o bolo. Na verdade, só tem doce nessa festa, né? Eu vou colocar esses aqui, ó. Que são as balinhas, que parecem frutinha, né? Que eu falei pra vocês. Não tá querendo abrir, então, hein? Olha, 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 a boca abriu. Eu vou colocar nesses potinhos aqui, ó. São de vidros e bem transparentes também, pra que fique aparecendo a corzinha da fruta. Ó, já deu tempo do macarrão. Desliguei, vou deixar sair na pressão naturalmente. Voltando aqui, vamos colocar essas balinhas. Opa, mais balinhas. E deu. Tá vendo que dá certinho pra dois potinhos? E, gente, fica tão bonitinho na mesa, não é? Olha isso, todo coloridinho. Bom, agora eu vou abrir aqui esse balãozinho, sabe? Não é balãozinho, não. É uma... Como chama, gente? Isso daqui? Bandeirinhas, né? De coração. Ainda não sei aonde eu vou pendurar. Achei que tinha rasgado. Mas olha que legal que é. Não sei como funciona, né? Estou falando pra vocês, olha que legal que é. Ah! 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 Que demais! Ah! Que lindo! Estou até vendo a cara dela já. Nossa, eu dei um monte de nó aqui na beirada. Acho que eu estraguei. Ô, gente, como eu sou... Meu Deus. Gente, eu estraguei. Eu estraguei. Tem um monte de nó. Fiquei ali um tempinho. Cinco minutos tentando desatar os nós. Só que eu sou péssima pra isso. E o Gil não tá aqui pra me ajudar. Então, tcharam! Abri aqui, ó. Esse daqui que é muito bonitinho também. Eu já tinha mostrado, né? Pra vocês. Tem docinho aqui dentro. E esse daqui eu vou abrir com cuidado pra não estragar. Que são aqueles pompons no formato de abacaxi. Vamos lá. Tcharam! Devagar, Renata. Devagar. Devagar, devagar, devagar. Acho que é isso. Daí eu abro aqui. Ah, e vem um clips. Pronto. Esse não foi tão difícil. Eu pego o clips aqui. Coloco um aqui embaixo. Ops! E um aqui em cima. Para que o abacaxi fique aberto. E o legal disso é que a gente consegue reutilizar, né? Dá pra guardar, não tomar muito espaço. E você usa depois. Ai, que poderio, gente. Tá vendo? Tudo amarelinho. Eu amo a cor amarela. Amo. Vou abrir esse outro aqui também. Agora tem os chapéuzinhos que eu comprei. Olha que fofinho. Olha que fofinho, gente. E ele vem com esse pompomzinho ainda aqui em cima, ó. Ah, mas é tão lindo. Deixa eu ver como fica. Colocar um que combina com o meu cabelo. Parabéns! Uhul! Parabéns! Os 600 mil da família da Rê! E aí ele veio aqui, esses outros, ó. Para a gente colocar todos os chapéuzinhos, né? Vem só no primeiro. Ui, meu Deus. Tô detonando ele aqui também. E aí eu vou colocar nesses outros agora. Para ficar todos iguais. E tem também essas máscaras. Essas máscaras, melhor, né? Essas máscaras. Ó! Que demais, gente! Tem várias aqui. Depois eu mostro tudo pra vocês. Junto com a Larinha. E vieram uns palitinhos aqui, ó. Que eu acho que é pra fregar, né? Em cada uma das máscaras. Vem o palitinho. Eu amo as coisas daqui de decoração de festa. Porque eles são tão práticos. Olha isso, gente. É um adesivinho que você vem e... Pá! Coloca aqui. E... Deixa eu só ver se eu não tô colando do lado errado. Assim. Pá! Coloca aqui também. E pronto. Ops! Tá meio torto. É porque a mamãe não sabe fazer as coisas, né? Mas é mais ou menos isso. Ah! Eu acho que tinha que pregar assim, ó. Dos dois lados. Tcharam! Amei! E tem também as velinhas que eu vou abrir, gente. Só que eu não vou filmar, porque eu preciso realmente colocar a câmera pra carregar. Senão eu não consigo pegar a reação da Larinha quando a gente chegar aqui. Bom, já estou com a Larinha. Fala oi pro pessoal. Oi, pessoal! E adivinha o que a Larinha queria lá na escola dela? Um chapéuzinho, gente. Chapéuzinho pequenininho, né, filha? Porque teve um aniversário lá. E eu acho que você vai ter uma surpresa boa, então, quando você chegar lá em casa. Tá bom? Ok? Carinha? Uhul! É uma surpresa pra você. Vem entrando. Vem entrando. É uma surpresa pra você. Vem entrando. E aí? E aí? E aí? Legal? Nós vamos fazer a nossa festa dos 600 mil inscritos. Uhul! Sim, tá tudo aqui. Daqui a pouco eu mostro pro pessoal. Ó, mas olha o que tem. Os chapéuzinhos que você queria lá na escola. Sim, vamos jantar primeiro. Depois a gente faz a festinha, tá bom? Vem, vamos lavar a mão. Bom, eu acredito que está aprovado o macarrão. Porque ela tá comendo sem parar. E olha como ficou. Deixa eu mostrar a carinha dele pra vocês. Eu amei. Tá super delicioso. E você, Larinha? É bom? Miam, miam, miam. A Larinha vai me ajudar a fazer as panquecas. Sim? A mim. Pra fazer a panqueca é muito simples, Lara. Você só vai colocar esse pozinho aqui dentro e misturar com o leitinho. Daí a gente vai mexer, 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 mexer e colocar no fogo. Ai, garfo não. Então a mãe vai abrir pra você. Aí você bota aqui dentro, tá bom? Tá bom. Vai. Força. Ó, ó, ó o buraquinho aqui, ó. Tira a mãozinha. Isso. Segura embaixo, só. Segura aqui, ó. Embaixo do pacotinho. Isso. Muito bem, Larinha. Isso mesmo. Tá vendo? Deixar ele cair todo aí. Bem, a professora da Larinha disse que ela havia mangé, que ela comeu muito bem, que ela fé de Dudu, que é dormir. Ela dormiu na escola pela primeira vez. Dormiu quase duas horas. O que mais, Larinha? Ah, que ela joie beaucoup, joie beaucoup avec sesami, que ela brincou muito com os amiguinhos e ela joie sol. Sol? Sozinha. Ela brincou sozinha. Foi legal a escola hoje? Sim. Sim, né? Você comeu tudo, dormiu, fez tudo de bom. Tudo que uma pessoa precisa pra ser feliz na vida. Agora, a Larinha vai botar o leitinho aqui pra gente mexer. Consegue abrir sozinha? Não. Não? Não me ajudar. Pronto, Larinha. Pode colocar. Todo leitinho. Muito bem. Muito bem, filha. Pode virar mais, tá? Sobe um pouquinho assim. Ai! Isso mesmo! Agora a gente vai mexer, tá bom? Bom, a mamãe vai pegar uma ferramenta aqui que é própria pra mexer isso daí, tá bom? É isso aqui, ó. Tá bom. Tá? Pode mexer. Devagarzinho, tá? Pra não cair. Pode puxar um pouquinho mais pra você. Isso mesmo, Larinha. Parabéns. Olha, a massinha, ela vai ficar não muito dura. E nem muito mole. Por que? Oi? Por que? Por que? Ah, tá. Eu até esqueci de comer a salada. Eu tava com tanta fome, tanta fome, que eu comi só o macarrão mesmo. Não! Oh-ohs! Olha lá, voou na minha meia, ó. Não dá pro pessoal ver. Mas... Vai devagarzinho, tá bom? Mexe bem devagarzinho, tá? Bom, pessoal, a Larinha é muito boa cozinheira, então a massa já está no ponto. Vejam. Ela ficou bem homogênea. Agora nós vamos colorir a massa, né, Larinha? Ó, essa não é boa de comer não, tá? Você quer comer o bolinho de chocolate primeiro, antes de fazer isso daí? Ela tá doida pra experimentar essa, só que... Ela acho que não tem gostinho bom. Igual tem o bolinho de chocolate, cru. Ó, pra você. Come. É, chocolate. Bolinho de chocolate. Ficou bem macio, pessoal. Quer não? Ela comeu muito macarrão. Tá cheia, né, meu amor? É bom essa estratégia de comer o... Comidinha antes. Não! 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 Danadinha. Essas panquecas a gente comprou semipronta, mas eu já tenho receita aqui no canal, onde eu ensinei a fazer panqueca, que é muito simples, gente. E eu fiz exatamente essa que a gente vai fazer, que é toda coloridinha de unicórnio. Isso, agora a gente vai dividir essa massa nesses potinhos, são três potinhos, para a gente poder colorir. Pode ir, Larinha. Larinha vai colorir os três. Qual que você quer usar primeiro? Que cor? Amarelo? Então abre o amarelinho. Muito bem. Acho que ela não sabe abrir sozinha. Agora coloca o amarelinho aqui. Só que você não vai colocar tudo não, tá? Você vai colocar só um pouquinho. Tem que dar uma apertadinha. Apertadinha. Isso, muito bem. Coloca umas cinco gotinhas. Uma, duas, três, quatro. Tá bom. Agora a gente guarda esse, tá bom? E vamos abrir o próximo. Tá bom, esse aqui é o azul, né? E ela tá combinando com a nossa festa, ó. Ela tá de amarelo. E o primeiro que ela quis abrir foi o amarelo. Legal isso. Não! Não! O azul agora. Voa aí. Oh-ohs! Acho que aconteceu um acidente. De percurso. Eu vou ter que tirar rápido, porque vai manchar o armário. Larinha, coloca aqui, ó. Três gotinhas do azul. E aí a mamãe vai dar uma pausa aqui pra limpar. Bom, enquanto eu limpava, a Larinha já colocou o vermelhinho aqui também, ó. Agora é só misturar, Larinha. Mistura primeiro o amarelinho. Tá bom, tá bem? Vai! Não agora, não agora. Olha como ele ficou, pessoal. Bem amarelinho. Esse não dá muita diferença, porque a massa já era um pouco bege, né, Larinha? Enquanto a Larinha mexe o azul, eu vou mexer o vermelho, tá bom? Pra ser mais rápido. Vamos mexer juntas. Ai! O quê? Que meleca aí nessa mão, né? Depois a gente lava, não se preocupa não. Olha que lindo que tá ficando esse. Na verdade, ele vai ficar ou pink ou rosinha. Eu acho que... Eu não lembro direito, mas eu acho que ele fica rosa clarinho. E o azul também, fica um azulzinho clarinho. Muito bonitinho, né? Vai ser o nosso bolo. Muito lindo de unicórnio. Essa Larinha é demais, olha que perfeito que ficou. Um amarelo maravilhoso, um rosinha e um azul, que é meio esverdeado. E uma moreninha com uma blusinha amarelinha, que eu tenho vontade de dar uma mordidinha nessa buchecinha. Pode? Não. Ah, então um beijinho? Não, eu tô fazendo a amarela e a amarela. Ah, o que você tá fazendo aí? Amarela. Mas o que que é isso? Amarela. Fala panquecas. Amarela, eu tô fazendo amarela. Tá fazendo amarela? Sim. A panqueca amarela? A azul. E a azul. E a rosa. Tá bom. A gente coloca um pouquinho de manteiga no fundo da panela e espalha bem pra fritar as panquequinhas. Eu vou fazer primeiro a amarelinha. É só jogar aqui dentro e tentar deixar ela em círculo. Uma roda. Olha, ela sozinha já vai ficando. Daí eu venho aqui e dou uma ajeitadinha depois. Tá vendo? Vou deixando mais arredondado possível. E aí tá bom. Só deixar ela fritar agora de um lado. Uns dois minutinhos. E depois vira e deixa fritar do outro. A amarelinha já tá pronta e eu já estou fazendo a rosa. Tá com a cara tão boa, tão boa. Que ela não para de pedir pra comer a amarela. Porque ela tá muito bonita, a cor de rosa. E a gente já tá fazendo a azul agora, olha. Que lindo, Larinha. Agora nós vamos montar o nosso bolo unicórnio. Pegando essa azul. Colocando aqui no fundo do crotch. Ela quer muito comer. Deixa eu te dar um pedaço pra você comer. Tô. Come. Come. Bom? Satisfeita? E a gente vai colocar o quê? Tcharam! Chantilly. Vai queimar a mãozinha. Vamos colocar a chantilly aqui em cima do azul. Lá vai. Uhul! Muito chantilly. É o recheio. É uma camadona mesmo. Agora, Larinha, a gente pega o cor de rosa. E coloca aqui por cima do nosso... Ai, só que eu não devia ter feito isso. Porque tá quente ainda. Tinha que ter esfriado. Vai derreter todo o chantilly. Eita! Vou colocar um pouquinho na geladeira, pessoal. Prontinho. Tirei da geladeira. Agora eu vou colocar o rosinha aqui em cima. Ainda tá um pouco quente. Mas ok. Bora colocar mais chantilly. Só não pode esconder muito a cor dele, né? O azul. Aham. Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Pra ele ficar um pouco mais alto. Eita! Comer agora não. A gente vai colocar aqui em cima. Aqui, ó. Come! Ó. Come um pedacinho, então. Pega um pedacinho. Tava doida pra morder o amarelo. Vou colocar aqui em cima. E pronto. Tá aí nosso bolo. Nossa! Derreteu tudo. Nossa! Nem dá pra ver o azul. Eita! Acho que alguém fez gol. Pois é, gente. Não deu muito certo nosso bolo unicórnio. Ai, ai, ai. Que lindo! Ela colocou o chapéuzinho. Deixa na cabecinha. Não? Você queria tanto colocar? E um óculos, você quer? Pra gente cantar o parabéns? Tem um sorvete. É uma plaquinha, Larinha. Não é de comer esse. E tem esse óculos aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Só pra gente ver. Ó, como que a mamãe fica. Oi, Larinha! Legal? Ó. Ó. Não deixa de jeito nenhum. Olha, todos que vieram. Esse daqui do limãozinho. Um chapéuzinho. É, filha. Esse daqui, ó. Que é um outro óculos. Tem um limão. E tem esse lindo aqui, pink party. Festa. Outro chapéuzinho. E uma melancia. Ou um kiwi. Ou um kiwi não. Porque kiwi é verde. Como chama esse daqui? Pitaia. Nós estávamos tirando a foto de capa desse vídeo. Olha que lindo esse óculos. Amei. Combinou com o meu chapéuzinho e com o meu cabelo. Né, Larinha? Você vai comer o jacaré? Ai, 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 ai. Larinha comeu o rabinho do jacaré. Que delícia. Um, dois. Um, dois, três. E parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva, viva. Viva, seiscentos mil. Viva. Uhul. Então como é que é? É pique. É pique. É pique. É pique. É pique. É hora. É hora. É hora. É hora. É hora. Baixa pra uma, Larinha. Ha. Tim. Boom. Boom. Seiscentos mil. Família da Rê. Família da Rê. E meu beijo. Te amo. Te amo muito. Um barulho lá fora, né? As reformas que estão tendo aqui. Torra o pompom pra você brincar. Iu, iu. Sejam muito bem-vindos. Todos os novos inscritos. Nossa, comendo uma balinha, aquela de frutinha. Não tô conseguindo falar agora. Pera aí. Nós estamos muito felizes com a chegada de vocês. E eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Fiz com bastante carinho pra vocês. Dá bastante trabalho cozinhar e filmar ao mesmo tempo. Mas eu fiz com muito carinho. E se vocês curtirem demais, assim, compartilharem. Se a gente chegar nos 20 mil likes, eu faço várias outras festas. Que eu sei que vocês amam, né? E compro as decorações daqui, que são diferentes das do Brasil também. Um beijo. Não se esqueçam que estamos tendo vídeo todos os dias aqui no canal. Um beijo. E até amanhã. Tchau, tchau.